E aí, em 2016, surge um desafio lá em Brasília, que era basicamente tomar uma taçona de 3 litros de açaí. E aí eu fui tentar, né? Porque, cara, a galera, os bodybuilders gigantes tentaram, ninguém conseguiu. Falei, pô, nessa época eu saí com uma amiga, a gente tinha vários lugares, falei, cara, eu acho que 3 litros eu consigo. E aí eu fui lá, né? Assim, na época, basicamente, eu fiquei o dia inteiro sem comer, tomei um Cobar Vital. Aquele doping, tentou burlar. Aquele doping básico. E aí eu fui lá e consegui, cara, consegui em 8 minutos, né? E era quanto tempo o desafio? Era meia hora. Meia hora? Nossa, mas congela a boca, hein? É, não, mas então aí eu anestesiou, né, cara? Eu fui, uma hora a dor passou e eu só segui. E aí que eu fui pesquisar na internet, os vídeos, né, dos canais, aí tinha os canais gritos. Você não mangelou de técnica nenhuma, então? Nenhuma, só... Empurrou. Tem canal no YouTube que ensina os macetes? Tem o site, né, do Randy Santel, que é um cara lá dos Estados Unidos também, que ele fala, né, como treinar pra expandir o estômago e tal. E eu, inclusive, eu li muito e fiz muito isso, né? Assim, foram muitas vezes no trabalho que eu levava, cara, era dois potão, assim, quadradão que eu tenho de vidro. Aí é dois quilos de comida em cada um. Só que era assim, era 300 gramas de frango, 300 gramas de arroz e o resto tudo era vegetal cozido, tá ligado? E um pouco de melancia e tal, então... E o povo no trabalho? Ah... Assim, eu já era acostumado de eu ser meio diferente, esquisito nas coisas, então... É... Tava de boa. Então aí eu comia os quatro quilos de comida, nessa época eu já tava treinando um tempo, já tinha conseguido dilatar bem o estômago. Então era quatro quilos de rango, eu tomava um litro de iogurte desnatado e mais uns três, quatro litros de água de uma vez. Então dava aí uns nove quilos total. E aí era de ir direto do banheiro, cara, eu sentava porque a água começa a se empurrar, então assim, eu já sabia que eu tinha que ir pro banheiro, ficar lá no vaso, que essa água, ela ia percorrendo e em dez minutos ela ia chegar na outra ponta. Mas foi a partir desse desafio que rolou a... É, que aí eu comecei a pesquisar. A parada de tipo, porra, agora eu vou levar isso aqui como um hobby, barra, depois profissão. É, na verdade teve, acho que dois desafios que são os primeiros do canal, que realmente foi assim, o que virou a página. Eu falei, cara, eu acho que... Porque assim, eu via os canais gringos, achava legal o conteúdo, achava divertido, via que lá tinha essa cultura de competição de comida. Mas aí teve dois desafios, o primeiro foi em Goiânia, mas foi muito engraçado porque era mil reais de prêmio, e aí a gente viajou até Goiânia. Eu fiz a preparação, comi lá os meus vegetais, tomei a minha água, e aí fui lá fazer. Era três quilos e meio de hambúrguer, era um hambúrguer gigante. E aí eu consegui, só que assim, o gerente ele já fez um story no começo, né, no Instagram. Ah, aqui ó, mais um perdedor, vai voltar pra casa, sem nada. Aí eu, beleza. Daí fui conseguir, cara, eu lembro que no final do desafio ele tava com o braço cruzado, assim, tipo... Puta. Vai conseguir, filho da puta, tá ligado? E aí a galera parou pra ver, eu falei, caraca, velho, a galera ficou entretida ali. Tem alguma coisa aí que dá pra fazer de entretenimento. E por último, né, que aí eu já tinha... E aí, como não tinha na época, eu fui fazendo muitas coisas em casa, fazia alguns vídeos e tal. Tinha alguém que fazia esse tipo de conteúdo no Brasil? Cara, na época tinha o La Fênix, né, o Henrique Miniminha, eles tinham... O Miniminha que fazia mais essas coisas de comida e tal, mas ele sempre ia muito na pegada do humor, né? Assim, era aquele negócio, eu comendo e... É, o meu não, cara. Esses caras estão no YouTube ainda? Tem, eu acho que eles estão postando bastante shorts. Miniminha tem um canal dele lá também. E só que o que acontece? Esse negócio de pegar, botar o cronômetro, não focar muito no... As coisas engraçadas que aconteciam, aconteciam porque acontecia, entendeu? E aí a galera começou a gostar muito, porque passava não só o negócio de comer, mas esse negócio mais de competição também. Que aí ia atrair um público diferente, né? E comer rápido, né? Só que comer rápido foi... Assim, comer rápido pra mim sempre foi muito natural. Sempre comi muito rápido. É claro que aí, na hora dos desafios, eu acelero no máximo sem tentar me arriscar, porque eu também já quase morri engasgado. E foi punk. Gravando em casa, na época da pandemia. Com o quê? Com salsicha. A manchete ia pegar mal, hein? O maior comendor do Brasil engasgou com a salsicha. Morreu engasgado com a salsicha. E aí... O teu filho morreu como? Ah, engasgado com a salsicha. Tudo isso causa no flash, assim, na hora. É uma situação meio médica pra você explicar. Porra, que morte, filha da puta. Então, aí beleza. Mas qual que foi isso aí? Quem que disse a boca? Eu mesmo. Fez a manobra na mesa? Não, eu não precisei. Na verdade, a Ivna tava filmando. Eu até tenho esse vídeo aqui, mas assim, óbvio que eu não... É, eu olho... As pessoas, eu olho que eu mostro, olha, quer ver? Ah, veja. A pessoa fica meio... Porque, o que acontece? A Ivna tava filmando, eu tava na mesa ali, e aí, no que eu engasguei, aí, tipo assim, esse aqui é o sinal universal do engasgo, né? A pessoa, ela leva a mão assim. Então... Só que já tinha acontecido algumas vezes, e eu consigo reverter. Tipo assim, do tipo, tentar expirar a comida, entendeu? Entendeu? E aí, eu fiz... Aí não veio nada... Na verdade, assim, eu tentei comer, eu engoli, e aí travou. Aí, em vez de eu tentar reverter a situação, eu tentei mais ainda. Aí que travou mesmo. Então, eu peguei... Tentei fazer voltar, não veio. Aí eu fiz de novo. Aí veio um pedaço, mas ainda não liberou o fluxo de ar. Aí eu falei, caralho, eu tenho que tentar... E nisso eu vi, já, Ivna, largando a câmera, já vindo com cara de choro, dando a volta, assim, na mesa. Foi muito rápido, cara. E aí, eu fiz... Eu falei, eu tenho que tentar com toda a força, vai. Tem que... Puf! Aí, puf! Saiu um pedaço de carne, e eu... Voltou. Aquilo, ele ficou na minha... Eu nunca mais, assim, comi na velocidade que eu comia antes, eu acho. Talvez, não sei. Mas, durante muito tempo... Porque eu consigo engolir pedaços grandes de comida. Que é... A ideia é essa. Tentar comer o mais rápido possível. E isso, esse trauma, ficou na minha cabeça durante muito tempo. Ali, vivo, entendeu? Sabe? De você, do nada, perder tudo que você tem, sabe? Sim, doideira, mas doideira. Eu vejo... Quem eu vejo também, nessa galera, aí, o Matt Stone. O Matt Stone. Eu via, assistia, né? Eu agora assisto mais. O YouTube não indica mais pra mim. É, eu também não... Ah, ele, cara, ele posta... Ele não posta vídeo. O bicho tem 2, 3 milhões de views por dia, sem nada. Entendeu? O YouTube favorece ele. O moleque come a pizza em mesmo de meio minuto, né? É. Você come uma pizza em quanto tempo? Então, aí, depende da textura da pizza. Depende de qual pizza. Mas no adôminos da vida. Adôminos. Você faz qual o padrão de pizza? A um minuto e pouquinho, uma grande. Eu já tentei comer em menos de um minuto. A média, eu consegui... Na verdade, eu consegui em menos de um minuto. Aí, quando já era uns 40 e poucos segundos. A grande não muda tanto. É um pouquinho maior só. E aí, eu comi em um minuto e pouco. A giga foi em menos de dois minutos. A giga, pra grande, a diferença é menor ainda. Parece a mesma pizza, né? É, isso aí é pra enganar trouxa na hora de pedir lá, né? É, e... Então, aí, depende muito da textura. Aí, você fala, ó, então, deixa um pouquinho menos a pizza no forno, mais branquinha, porque ela fica mais macia. Se ela tiver crocante, acabou, né? Que vai e machuca a mesma garganta, né? É, você não consegue engolir um negócio que é... É. Você tem que mastigar bastante, pro negócio descer melhor, né? Exato. E aí, você tem que ser... 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 Obrigado.